Ações e cartas a favor da democracia, a Universidade Federal do Paraná, inclusive, Riva, faz hoje um ato para defender a justiça no Brasil e as eleições. É uma mobilização que se soma a outras tantas que a gente tem acompanhado nos últimos dias e a outras que estão programadas para acontecer ainda ao longo desta semana em outras cidades. Então, é mais um ato em defesa da democracia e da justiça. Esta federal acontece hoje, sete horas da noite, no prédio da Santos Andrade, ali no centro, e a manifestação apoia, portanto, as eleições no Brasil, o sistema eleitoral e a justiça. E aí tem a confirmação, como sempre tem nessas movimentações aí, da participação de várias entidades. Então, no caso desse ato da federal, quem vai participar, ouvintes? Presidente da OAB Paraná, Marilena Winter, Procurador-Geral de Justiça do Paraná, que é o chefe do Ministério Público no Estado, Gilberto Giacoia, o presidente do Tribunal de Justiça, José Laurindo de Souza Neto, e o presidente da Associação Comercial Camilo Turmina, entre outras autoridades e representações aí da sociedade. Então, lá no evento, eles vão ler uma carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, aquele documento da USP, né, que já deu o que falar e tudo mais, deu polêmica, né. Então, tem mais de 700 mil assinaturas até agora, apoio de centenas de entidades, e aí tem uma mobilização, inclusive, na USP, né, prevista para a próxima quinta-feira. Então, o manifesto trata desse mesmo tema aí, foi divulgado pela Federação das Indústrias de São Paulo, Fiespa. A gente percebe que, no Brasil inteiro, há uma tendência, uma movimentação aí, no sentido de defesa à democracia, né. Também nesta segunda-feira, a própria Ordem dos Advogados do Brasil defendeu um documento nesse sentido. Vamos ouvir o que disse o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti. A Ordem dos Advogados do Brasil cumprirá, sim, o seu papel institucional no que tange à defesa da democracia brasileira. Nós não nos furtaremos aos nossos papéis, mas manteremos a equidistância necessária e salutar a toda e qualquer paixão política que tente seduzir o nosso corpo entregue a este processo de defesa democrático. A Ordem seguirá cumprindo com as missões que lhe são atribuídas pela Constituição Federal, representar a advocacia e ser guardiã do Estado Democrático de Direito. Continuaremos a defender os direitos e garantias individuais, o modelo federativo, a divisão e a harmonia entre os poderes da República, pugnamos por eleições limpas, livres, com a prevalência da vontade expressa pelo eleitorado por meio do voto, o que vale para todos os cargos em disputa. Está aí, portanto, o presidente da OAB falando, agora é o seguinte, a gente está vendo pipocar nessas mobilizações aqui em Curitiba e outras cidades, e aí, obviamente, elas foram alvos, mais uma vez, de críticas de Jair Bolsonaro. Então, os ouvintes estavam até comentando a live dele e tudo mais, na nossa live, e aí vai lhe dizer o seguinte, que o Bolsonaro, num tom bastante incomodado, né, ele, num tom ressentido, assim, chegou a dizer que quem é democrata não precisa assinar cartinha. Riva. Mas é, nada mais é do que um ato, né, Rafa? É uma simbologia. A assinatura da carta é uma simbologia. Pronto, vai lá e assina também. E aí ninguém pode ficar falando mais nada. Por que politizar também uma situação como essa? Vai lá, assina a carta. São instituições sociais, têm o direito de fazer isso, de se acharem aviltadas, se acharem de alguma forma arrostadas por alguém que possa ser antidemocrático, elas vão falar, vão gritar e tudo mais. Então, para de politizar, vai lá e assina também, e vida que segue. E ponto final, a gente precisa lutar sempre pelo Estado Democrático de Direito. Que é a representação popular, né? Que é a base da representação popular de uma sociedade. E pronto, as pessoas têm que ser representadas pela sua vontade, e não pela força. E graças a Deus, mais de 70% dos brasileiros não querem a volta de nenhum tipo de governo autoritário no nosso país, e a gente não tem que querer mesmo. Eleição se decide no voto, a vontade das pessoas se decide a partir do momento dos representantes que elas elegem. Esse respeito também teria que ter pelo Presidente da República, que muita gente não o tem. Mas ele também tem que respeitar os movimentos sociais. Pronto. E ó, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser polêmica e podem me cobrar. O Presidente da República não convoca manifestação. Não existe Presidente da República que convoque manifestação. Não é papel institucional dele. Nenhum Presidente da República pode fazer isso. O Presidente da República incentiva as coisas e dá as garantias para que elas aconteçam. Mas não chama para manifestação. Não é papel de Presidente da República isso. 10 horas e 43 minutos.